E nesse dia maravilhoso, eu, Pai Sandro de Xangô, vou tirar três cartas para responder a sua pergunta. Lembrando, meu pombinho e minha pombinha, que você tem que deixar aqui nos comentários teu nome completo, tua data de nascimento e a tua pergunta detalhada. Quanto mais detalhada a sua pergunta, melhor será a resposta da espiritualidade através do baralho cigarro. É óbvio que eu não vou conseguir atender todo mundo, mas eu tenho certeza, se você tiver sorte, se hoje for seu dia, eu tenho certeza que o Baralho Cigano vai responder a sua pergunta. Então mande seu nome completo, sua data de nascimento e a sua pergunta detalhada. Barsi, Barsi, sorte é sua, a sorte é nossa, a sorte é minha, a sorte é de todos. Saraval, povo cigano, mande a sua pergunta que eu vou responder por áudio ou vou responder por vídeo no Messenger. Axé! Axé!